Tira a foto, tia. Não, não tem. Aqui estão uns colegas, aqui, ó. É? Oi, amor. Oi, linda, meu anjo. Coisa preciosa da mamãe. Te amo, tá? É foto ou é? É, não, é um vídeo. Oi, amado, tudo bem? Pô, agora, Isadora, me filma com o Jack Sparrow, porque eu amo o Johnny Depp. E é muito bom saber que no Brasil... Eu vou me vestir de Johnny. Eu amo o Johnny. Eu amo o Johnny Depp. Poxa, que legal, cara. Eu vou me vestir de Isabela Suan. Well, better match. Entendeu? Que dissina. Muito obrigada. Você vai estar no Brasil? Você tem a real love in the morning? Entendeu? Entendeu? É uma brasileira. É uma brasileira. É, é, uma brasileira. É, uma mulher. É uma mulher. É uma brasileira. É, é, é. Sim, sim, sim. Assim, é, obrigada. 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 Ai, que gracinha. Ai, que gracinha, que gracinha. Praé, Lia. Que gracinha. que gracinha dá um treminho hoje eu converso com ele que beleza peraí, filma aí hoje eu converso com ele direto direto do Pérola Negra de frente que afundou o capitão Jack Sparrow depois ele vai tomar o rumo Salveiro, o Jack Sparrow. Toma sal rum. Sal rum. Ih, tá cantando, ó. Ai, mamãe, gente. Ai, que gracinha. Uh, 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 uh. Tá perdendo as mãos, vamos embora. Ai, que coisa linda. Ai, vai cantar pra tua mãe, hein. Vai te levar pro Perula Negra. Vai te levar pro Perula Negra. O pessoal do teatro tá correndo atônito pra homenagear o Jack Sparrow. E aqui o nosso músico, Martin. Ô, Janete, quem tá achando o Jack Sparrow, Janete? Fala, fala. Fala, Janete. Janete, por favor. Olha, gente, tudo querendo fazer entrevista aqui. Janete, fala um minutinho. O que é que você achou do Jack? Ela foi bulimada. Ela foi bulimada do Jack Sparrow. Fala. Eu fiquei a última vez, olha, cara. O que que era? Aquela barba... Ai, Marvin! Vem por que que você não falou isso agora, Batista? Ele é do teatro, né? Ele entrou no teatro. Não sabemos. Eu tô... Eu tô aqui desolada. Tu bulimada por eles? Eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais nada. Aqui, ó. Agora, você ia conseguir ficar assim? Claro. Claro. Eles gostaram. Não sei o que esperam. Ah, dá licença, Cario. Eu ia ser serena e não amigna. Que tal, não, não. Não. Porque é o amor. Você não me fez. Avalha é o que você. Avalha é o que você. Ah, deve ser. Tava cheiroso, menina. Pode comer a butoca.